A bandeira tarifária para o mês de abril de 2015 é vermelha para todos os consumidores brasileiros, o que significa um acréscimo de R$ 5,50 a cada 100 kWh consumidos, exceto para os estados do Amazonas, Amapá e Roraima. Pelo sistema de bandeiras tarifárias, as cores verde, amarela e vermelha indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração de eletricidade. Assim, o consumidor vai poder identificar qual bandeira do mês e reagir a essa sinalização com o uso consciente da energia elétrica sem desperdício.